Olá, eu sou Marcelo Pestano e este é o Cine Clube Pagu Online edição 2021. Neste ciclo, estamos apresentando uma seleção de alguns dos maiores filmes da história do cinema brasileiro, dois por década, desde os anos 1950. Neste quarto episódio, a gente fala de dois filmes da década de 1970, ambos grandes sucessos de bilheteria, Dona Flor e seus dois maridos, de 1976, dirigido por Bruno Barreto e Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, dirigido por Héctor Babenco. Baseado no livro mônimo de Jorge Amado, escrito em 1965, Dona Flor e seus dois maridos foi adaptado para o cinema por Bruno Barreto, Eduardo Coutinho e Leopoldo Serrã, numa comédia irreverente e sensual que, como muitos outros filmes do período, teve muitas cenas e diálogos censurados pelo governo militar. No filme, Dona Florípedes, vivida por Sônia Braga, no auge de sua popularidade vinda da novela Gabriela, de 1975, é uma encantadora professora de culinária na Salvador dos anos 1940, casada com o farrista e irresistível Vadinho, vivido por José Wilker em um de seus melhores momentos, até que ele morre, em pleno carnaval, deixando Flor inconsolável. Entra em cena o doutor Teodoro, Mauro Mendonça, perfeito, um circunspecto farmacêutico que corteja a viúva e lhe propõe casamento. Simultaneamente, Vadinho retorna para Flor em espírito, deixando-a dividida entre seus dois maridos, inclusive em seu leito. O filme de Barreto foi, por 34 anos, o recordista de público entre os filmes nacionais, com quase 11 milhões de espectadores feitos, até ser ultrapassado em 2010 por Tropa de Elite 2, de José Padilha. Uma das obras mais revisitadas de Jorge Amado, Dona Flor foi refilmado nos Estados Unidos como Meu Adorável Fantasma, em 1982, numa versão completamente em soça, dirigida por Robert Mulligan e estrelada por Sally Field, James Cairn e Jeff Bridges, todos completamente mal escalados. No Brasil, além do filme de 1976, teve outras versões, uma minissérie de 1998, da TV Globo, estrelada por Julia Gunn, Edson Celular e Marco Nanini, e uma nova versão para cinema, em 2017, dirigida por Pedro Vasconcelos e estrelada por Juliana Paz, que também havia estrelado um remake de Gabriela na TV Globo, Marcelo Faria e Leandro Rassum. Há também uma montagem musical para teatro, com direção de Pedro Vasconcelos, estrelada por Carol Castro, Marcelo Faria e Duda Ribeiro, com canções de Dorival Caíme. Mas nenhuma se compara à versão de 1976, que, além de tudo, tem trilha sonora de Francis Reine, e tema central de Chico Buarque, a famosíssima O Que Será? Aqui, em sensual versão, na voz de Simone, imperdível. O que será que lhe dá? O que será meu nego? Será que lhe dá? Que não me dá sossego? Será que me dá? Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas dele invadiar? Será que passa fora o resto do dia? Será que foi-se embora em má companhia? Será que essa criança quer me agoniar? Será que não se cansa de desafiar? O que não tem descanso nem nunca terá. O que não tem cansaço nem nunca terá. O que não tem limite? O que será que será? Que dá dentro da gente que não devia? Que desacata a gente que é revelia. Que é feito uma guardente que não sacia. Que é feito estar doente de uma folia. Que nem dez mandamentos vão conciliar. Nem todos os umbuentos vão aliviar. Nem todos os quebrantos, toda a Bahia. Que nem todos os santos será que será. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Entre suas principais premiações e indicações. destacam-se no Festival de Gramado, onde ganhou dois quiquitos, nas categorias de melhor diretor, melhor trilha sonora e melhor cenografia. No Globo de Ouro, onde recebeu a indicação na categoria de melhor filme estrangeiro. No BAFTA, o Oscar inglês, com a indicação de melhor revelação para Sônia Braga. Você pode assistir a Dona Flor e seus dois maridos na íntegra no YouTube. Vamos conferir agora um trecho do filme. Traduzido em mais de trinta línguas e editado em cerca de cinquenta países, este é um romance que comoveu e divertiu o mundo. Dona Flor e seus dois maridos. Um filme que traz para você toda a beleza e o mistério da Bahia na década de quarenta, com o esplendor dos seus cassinos. Sônia Braga é Dona Flor, uma mulher dividida entre dois amores. Uma mulher que descobre a receita certa para amar dois homens, seus dois maridos. José Wilker é Vadim, o primeiro marido que passa como um terremoto pela vida de Dona Flor. O jogo é a sua paixão, 17, o seu número de sorte. Um homem que é capaz de apostar em tudo. Aposto quinhentos como é cadáver de homem. Respeito pelo sono da morte e aposto quinhentos como é cadáver de mulher. Um homem que para obter dinheiro, também é capaz de tudo. Desgraçado assassino. Mauro Mendonça Teodoro. Farmacêutico e amante da música clássica. O segundo marido de Dona Flor. E nunca um segundo marido foi tão diferente do primeiro. Eu não esqueço que como homem, eu tenho um dever a cumprir. Para que tanta vergonha? Hã? Até parece que é a nossa primeira vez. Vadiação é coisa de Deus. Foi Deus que mandou. Ele que falou. Vão por aí, meus filhos, vadiar e fazer nenê. Vadiinho. Jogador. Boê. Mulherengo. Irreverente. Boa vida. Vadiinho. Um grande amante. Como pôde esta mulher conciliar dois homens tão diversos? Me dá uma agonia, mas tão sem perna e cabeça, sabe? Eu não sei o quê. Eu não sei nem explicar direito. Eu não sei. Eu acho que é minha natureza que é ruim mesmo. Eu não sei. 43 atores, mais de 5 mil figurantes, compõem um elenco de Dona Flor e seus dois maridos. O mais famoso romance e o maior best-seller de Jorge Amado. O novo filme de Bruno Barreto. Dona Flor e seus dois maridos. O segundo filme de hoje é Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, de 1976, um drama policial dirigido por Hector Babenco, baseado em livro de José Louseiro, coautor do roteiro. O filme relata a trajetória do criminoso Lúcio Flávio Reginaldo Faria, famoso bandido na década de 1970, que se tornou nacionalmente conhecido pelos roubos a bancos e fugas espetaculares. Focando nas ligações entre ladrões e policiais, Lúcio Flávio mostra como o bandido acaba revelando suas conexões à imprensa, sendo executado sumariamente em função desta revelação. Mesmo romanceando determinadas situações, o filme é bastante fiel aos acontecimentos, expondo a corrupção policial do período e a criação de esquadrões da morte em diversos estados. Na sequência de seu primeiro longa-metragem, O Rei da Noite, de 1975, com Paulo José e Marília Pera nos papéis principais, Babenco se dedica a seguir a este Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, alcançando enorme sucesso na América Latina, atingindo mais de 5 milhões de espectadores. A seguir, outro estrondoso sucesso nacional e no exterior, com Pichote, A Lei do Mais Fraco, de 1980. Em Lúcio Flávio, um dos maiores problemas do cinema brasileiro no período, o som é muito bem resolvida, assim como as cenas de ação também alcançam um grande apuro técnico, em uma trama policial urbana sobre um dos mais conturbados períodos históricos do Brasil. Os principais prêmios e indicações de Lúcio Flávio, na Mostra Internacional de Cinema São Paulo, de 1977, foi eleito o melhor filme pelo júri popular. No Festival de Gramado, de 1978, recebeu quatro quiquitos, nas categorias de melhor ator, para Reginaldo Faria, melhor ator coadjuvante, para Ivan Cândido, melhor edição e melhor fotografia. No Festival de Itaúrmina, de 1978, na Itália, foi premiado como melhor ator, para Reginaldo Faria. No Festival Sesc, melhores filmes, de 1979, foi escolhido pelo júri da crítica como melhor filme. Com roteiro de José Louzeiro, Jorge Duran e Héctor Babenco, baseado no livro de mesmo nome de José Louzeiro, o filme tem em seu elenco principal as presenças de Reginaldo Faria, Ana Maria Magalhães, Milton Gonçalves, Paulo César Pereio, Ivan Cândido e Leide Francisco, além de participações especiais de Grande Otelo e Estepan Nescesiano. Você pode assistir a Lúcio Flávio na Globoplay. Vamos ver um trecho do filme. Olha aí, o pessoal está chegando. Vamos lá. Lá estão eles. Deve estar tudo em ordem. Vamos nessa. Tem água aí, ô? Acho que tem. É o assalto! Queda aí, porra! É o assalto! Cida! Móra de Deus! Fica aqui pra todo mundo! Quietinha! Fica aqui, acaí! Fica aqui! Aqui! Vai, Nijinho! Eu posso falar. Abra aí. Encoste. Volta aqui. Encoste! Encoste! Para lá. Volta aqui. Rafa! Fora! Se alguém se mexer, eu queimo, hein? Eu taca o fogo! Porra! No próximo episódio, vamos conhecer duas grandes surpresas do cinema brasileiro nos anos 1980. O delicioso, Os Saltimbancos Trapalhões, de 1981, com direção de J.B. Tanco, e o poético, Eu Sei que Vou Te Amar, de 1986, dirigido por Arnaldo Jabor. Não perca! Não perca! Espero você! O Cine Clube Pagu, online 2021, foi viabilizado graças ao inestimável apoio da vereadora Thelma de Souza e da Secretaria de Cultura de Santos. A eles, nosso muito obrigado! A eles, nosso muito obrigado! A eles, nosso muito obrigado! A eles, nossa muito obrigada! E aí, nosso muito obrigado! O que é isso?